Ele vai para o Mano para ver se ele vai para a área E o torcedor do Corinthians mandando o Cássio ir O Cássio olha para o Mano, o Mano não olha para o Cássio O Cássio fica no meio do campo Não tem de ver ele, meu tapa de cabeça Nossa Sou do Corinthians Bruno Henrique no golpe de cabeça Aos 49 minutos desse segundo tempo Por todos os ângulos para você curtir O Bruno Henrique subiu O Cássio comemora Bruno Henrique vem com muita garra Pula, comemora, bate no peito Torcedor do Corinthians vibra no finalzinho do jogo E a Pita Jean-Pierre Gonçalves Mostrou de não perder essa partida, partindo para cima Chegou Giovanni Augusto Aí ganhou o lance o Wendel Na força, na raça, na vontade Corta por dentro o Wendel Ele vai para a área Vem o Kleber Aqui encostou o Guilherme Aventura com o Marquinhos Gabriel lá em cima tem André Tem o Wendel Vem na cabeça do Wendel É rede O Wendel Do Corinthians O Wendel vira herói nessa virada incrível do Corinthians Na arena em São Paulo Ele faz a assistência para o gol de André Numa arrancada com força Com raça Com habilidade Ele começa a jogada Faz o lance passando ali pelo Giovanni Augusto Pelo Marquinhos Gabriel E se apresenta na área Para marcar o gol da virada 2 a 1 Corinthians É muita inspiração, Marco Porque ele tira a bola do Kleber Na posição de defesa Parte em diagonal Dá um passe E se apresenta na área Como se fosse um centroavante Recebe o cruzamento e cabeceia Realmente um momento de inspiração Uma luz baixou ali no Wendel Ele virou centroavante Virada incrível Olha a cara do Juan Que realmente É uma virada daquelas históricas Dentro de Itaquera Grande jogo de futebol Principalmente no segundo tempo E o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro 2 gols O Wendel Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro Escanteio para bater Recuperado Edilson Carregou Cruzou Pegou a cabeça na bola O Wendel A sobra do André Golazo Gol Empata Os Corinthians O Wendel Manda para cima Estão reclamando uma falta Ali na entrada da grande área Vamos ver de novo Olha Lá vem Marquinhos Gabriel para a esquerda Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Corinthians É do Corinthians O estresse Marquinhos Gabriel Esse ele se deu bem para cima do goleiro O goleiro pulou para o canto esquerdo Ele meteu para o canto direito E agora que eu quero ver Pelo tempo que o Juiz Pelo tempo que o Juiz deu Nós vamos ter um minuto de jogo Está 2x2 Esse placar Classifica o nacional E o Corinthians tem aí um tempinho para tentar alguma coisa Vamos ver Ele fazia uma nossa defensiva Tocou também na direita para o Luka A posição é legal Bateu com o sábado Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do Corinthians Tinha que ser ele a fazer a jogada o Luka Escapuliu pela direita Meteu para a área Para mim o zagueirão jogou contra o patrimônio Vamos ver na repetição O Luka Recuperou a posse de bola pela direita Bateu cruzado Houve o desvio E o Coelho continuou sem fazer nenhuma defesa no jogo Pelo meio vai subindo o lateral Wagner Dá um tapa na bola para o Rodriguinho Vai passando o Romero Acabou escorregando Tive até a impressão que ele está impedindo Mas o Elias não A sopa de bola do Romero Bateu para o gol Gol É do Corinthians Romero No lançamento ele estava impedindo O Elias que foi para a bola não Ele dividiu com o Bruno Brígido A bola ficou na cara do Romero que só tem o trabalho de colocar para o fundo da rede E fazer a festa na sua casa No finalzinho do jogo Bem ao estilo Corinthians O Corinthians faz 1-0 em cima do time Aos 47 minutos do final do final Ele fez de tudo nesse jogo Foi o cara com mais participação Que mais tocou na bola Tem briga Tem chega para lá dentro da área Capricho Alex Cabeçada para o gol Ao fim do Corinthians Tite vibra Tite explode O time do Corinthians Comebora O torcedor do Corinthians E Lira Ralf Que é Nas bolas aéreas Contra o Corinthians Fundamental No jeito que ele se posiciona E tira quase todas Foi lá para o ataque Cabeçou firme Para o fundo do gol Ralf Camisa 5 O Corinthians foi buscado nos últimos segundos O empate Em San Cristóbal, Nova Venezuela Ralf Um para o Deportivo Um para o Corinthians Glorioso Vem para a cobrança do escanteio O Clemson Abriu a cobrança O toque de cabeça E eu sou de cabeça Segurou todas as ondas Subiu Afastou Fim de jogo Na Arena do Corinthians o que parecia caminhar para uma classificação fazendo a jogada lá do lado direito passou o o Wagner ele preferiu a bola para o Wagner! Valt! Wagner! Gol do Corrente! Lá vem a cobrança, bola alta, aberto, desvio! Antônio Carlos! Antônio Carlos! De novo de cabeça na cobrança do nosso campeão! O capitão do time foi lá e cabeceou o papel ao time à frente! O Corinthians vira o jogo no Paca, nos 43 minutos! Antônio Carlos! Viva, Marçoso! Cobertura com derrotada! Antônio Carlos sai de novo para a galera! O Corinthians faz o segundo! Uma repetição! Só que do lado contrário, do primeiro, o França descontou e o Antônio Carlos enlouquecendo o Pacaembu! Luís Fábio já ouviu para o seu relógio, ouviu para o meio, afetou e ligou! Mais uma taça na mão! Um albinegro paulistano é o campeão dos campeões! Corinthians, campeão da Copa São Paulo 2012!